E a gente volta falando sobre a Lava Jato. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorrogou por um ano, a partir de 9 de setembro, a Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União, mas ainda precisa ser referendada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Isso quer dizer que a estrutura de 14 procuradores será mantida. A Força-Tarefa foi criada em 2014 para investigar esquema de lavagem de dinheiro. Até julho deste ano, foram abertos 1.700 procedimentos de investigações, além de 210 conduções coercitivas e 104 prisões temporárias. 157 investigados foram condenados. Através de acordos de delação premiada, foram recuperados mais de 10 bilhões de reais desviados dos cofres públicos.